O cara perdeu toda a parte de cima do corpo, ele do nada matou o rei demônio, tipo, num duelo lá ele matou o rei demônio nesse mundo O problema é que uma pessoa só não aguenta ela, é basicamente isso Que vai tentar achar uma cura pra essa maldição dela, senão ele vai acabar morto, no caso do processo de namorar ela Fala gente, voltamos aí com as impressões semanais de um show que tem sei, episódio 8 da segunda temporada Ao de protagonista quase mata o rei demônio em um golpe, quer dizer, ele meio que matou, só que ele volta Quem não conhecia o material original deve ter levado um susto naquela cena E embora o que mais chamou atenção no episódio da maioria, pelo que eu observei, foi isso A Linalice aí e o Cliff, o cara vai ter que ter muito fôlego Alguns estão reclamando que cortaram uma cena muito engraçada do mangá, relativa aos dois Vou mostrar a tela aqui, podem colocar mais a frente Mas bom, como sempre eu vou discutir aí o que eu achei de mais relevante no episódio E algumas coisinhas cortadas do material original Como sempre, quem puder, apoia o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana Já tem mais de 700 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Ou vídeos de Mushoku Tensei E bom, o começo do episódio é dedicado ao Cliff Que é aquele personagem que apareceu na alveada Ares Lembra que ele ficou louco de paixão pela Ares? Pois bem, ele já esqueceu a Ares, ele achou uma nova paixão A Helena Liz, então pra quem não sabia porque ele era todo rancoroso e tal quanto ao protagonista É porque ele morria de segundo protagonista Porque ele é apaixonado pela Ares E a Ares não quis casar com ele nem nada, desnobou ele Porque ela era apaixonada mesmo, é pelo Rudeus E ele sabia disso Só que acabou isso, ele tá de boa com o protagonista agora Porque ele achou uma nova paixão Que é a elfa aí mais pegadora da obra Então ele claramente não acredita nos rumores sobre ela Que não são rumores, é verdade mesmo Ela se pega com todo mundo no colégio Mas ele não sabe disso, ou não acreditou mais precisamente Então arranjou briga até com o pessoal que tava comentando isso E não satisfeito Ele pede aí pro Rudeus apresentar a Elina Liz pra ele Já que os dois são conhecidos e tal, ele já notou isso E bom, já era uma cena muito engraçada Porque a Elina Liz pensa Que o protagonista virou um cafetão dela Trazendo homens ali pra ela, recebendo dinheiro por isso Mas não, no caso ele até fala e tal Que não tem nada a ver com isso Mas é interessante ver a preocupação da Elina Liz Quanto ao assunto de romance, namoro Ela mesmo comenta aí No caso já demonstrou várias vezes No caso pagando as pessoas pra não crerem sentimentos por ela No caso tratando realmente Os caras que dormem com ela Como de golos Ou seja, aquele pessoal lá Que é pago pra dormir com ela e tal Ela faz um serviço Mas não é pra criar sentimentos Na coisa toda Então a preocupação dela é essa Que ela dorme com muita gente Então ela acha que não é ideal pra ela ficar com uma pessoa Porque ela seria uma relação muito complicada Então por isso que ela não quer namorar ninguém Então ela tá preparada aí pra rejeitar o Cliff O protagonista até sai de lá E parece que vai ser isso O cara vai ser rejeitado ali e acabou Só que aí Eles tão namorando no dia seguinte Então essa aí Tipo eu acho que ninguém esperava Pelo menos quem não conhece o material original Eu acho que nunca esperava um negócio desse Porque eu quando tava lendo o original Quando isso aconteceu eu É sério? Eu fiquei meio incrédulo lá Não Isso aqui é uma piadinha O cara não vai aguentar Porque às vezes vai ficar um mês aí e tal O autor vai te fazer esse negócio Eu não vou falar o que vai acontecer a partir de agora Eu já fiz um vídeo Dedicado aí Sua história dele na lista e tal Com spoilers pra quem interessar Mas foi um desenvolvimento que o autor fez pra ela Que eu não esperava E é uma personagem querida de muita gente Quase todo mundo E lemos o show que Tensei gosta muito Da Elina Alice Então até na verdade no anime Quem só conhece o anime até agora Eu vejo muita gente que adora ela Gosta muito da personagem É super divertida e tal E bom Ela começou a namorar o Cliff Porque ficou com pena de rejeitar ele Já que ele fez uma declaração toda Máscula pra ela Segundo ela mesmo Comenta com o Rudeus E aí mudou de ideia Em vez de rejeitar ele Vai tentar Ter um relacionamento fixo aí com ele Alguns devem estar confusos com essa parte Antes da onde ela fala Que devido a maldição dela Ela dormia com vários caras diferentes Então ela não podia ficar com uma pessoa só Porque O caso ela ia acabar traindo a pessoa Foi a conclusão que ela chegou Só que não é que ela não possa Ficar com uma pessoa só O problema é que uma pessoa só Não aguenta ela É basicamente isso Imaginem a Elina Alice Como uma ninfomania Que é a melhor comparação pro estado dela E bom Os caras geralmente não aguentam Então ela tem que se revezar É basicamente assim que funciona Então ela diz que vai tentar ali As coisas com o Cliff Pra ver se dá certo Tá bonitinha Tem a situação dos dois Estão agarradinhos lá Mostra várias cenas Até distantes depois Os dois juntos sempre E bom Os dois estão nessa pegação O dia inteiro E o Cliff Bom Ele não tá aguentando muito bem não Ele tá morrendo basicamente Tem essa cena aí no mangá Que é muito engraçada É onde o protagonista Se encontra lá com eles Vai falar com ele na Alice Logo depois do final Desse episódio Do duelo lá Que acontece entre ele E o Rei Demônio E não mostrou essa cena Alguns estão aguentando Se vão mostrar no próximo episódio É possível Mas é isso Ela dorme com outros caras Então ele tá tentando resistir Mas é uma situação Muito engraçada E inesperada Inclusive o Cliff Também comenta Que vai tentar achar uma cura Pra essa maldição dela Senão ele vai acabar morto No processo de namorar ela Se ele demorar demais Inclusive O protagonista Com inveja Ficou engraçado também Já que ele fica vendo Os dois grudados Toda hora agora Então ele fica pensando Que quer se curar Da doença dele lá Pra poder ficar agarradinho Com alguém também Mas bom Outro evento aí De relevância É que entrou na época Do acasalamento Dos bestiais Ou dos homens fera E aí eles começam A duelar Os caras Quando querem cortejar Alguém Ou as mulheres Quando querem cortejar O macho também Eles duelam E no caso O duelo vai decidir também A liderança Quanto a família Então teve aquele negócio No episódio passado Das garotas estarem comentando Falando até de casamento Com o protagonista É porque ele derrotou elas Não foi na época Do acasalamento Mas ainda assim Isso daria direito A ele de cortejar elas E bom Tá tendo um bando De duelos Por causa disso No colégio E tem várias pessoas Desafiando o protagonista Eles duelam entre si E aí os ganhadores Vão até o protagonista Porque se derrotarem ele Podem cortejar As duas bestiais Mais populares Do colégio Que se dizem agora Subordinadas dele E aí vai um bando De caras lá atrás dele Tentando duelar com ele O anime não explicou isso Mas o motivo De ter tantos pretendentes Pra elas Não é pela beleza Ou algo parecido E sim pela família delas Elas são descendentes Do grande herói Dos homens besta E a família delas Hoje em dia É uma das mais poderosas Que tem Então é devido a isso Os genes delas Isso só é parado Por causa do rei demônio Que apareceu no colégio E aí derrotou todo mundo lá Tem essa garota aí também Que é bem relevante Ela aparece muito rapidamente Leva um susto Lá numa situação Dá pra notar que o design dela É muito mais bem feitinho Do que os personagens secundários Então óbvio Que ela vai ter relevância Só que vai ser explicado Mais à frente Se colocaram ela aí Com certeza Vão colocar a história completa dela Do ponto de vista dela Um pouco mais à frente Provavelmente No último episódio Dessa temporada Não da temporada total Mas dessa primeira parte Da temporada Lembrando aí Que vai ter duas partes A primeira parte Tá rolando agora Só que aí Só vai até o final Dessa temporada de julho E depois volta aí Com a segunda parte Da segunda temporada Em abril de 2024 Então no final Dessa primeira parte Deve mostrar aí A história completa dela E de uma outra personagem Que ela conhece também Quem ficou curioso No final do vídeo Eu aviso até antes E dou os spoilers Sobre isso Quem não quiser spoilers Só vai seguindo normal E quando eu der o aviso No caso que vai ter spoilers Aí sai do vídeo E bom O protagonista conhece lá O rei demônio E acaba em uma luta Contra ele Ele não quer morrer É muito legal isso até No caso a humildade dele Não se acha nem nada E ao mesmo tempo Ele valoriza muito A própria vida Pra que entrar em um duelo Onde ele pode acabar morto Mesmo que ela seja legal Vai que mata ele sem querer No caso Pra que arriscar isso Se ele tá adorando tanto A vida nova dele Não tá tudo perfeito Mas é muito melhor Que a vida anterior Então isso é uma coisa Frequente no jogo Que tem sempre O protagonista valoriza muito No caso A nova vida dele Então é interessante Até ele comentar isso Fica bem realista Pé no chão No caso falando com o cara Que de preferência Gostaria que ele não matasse ele Caso o Rudeus perdesse E ele propõe esse negócio De ele ficar parado E o Rudeus Dá um golpe lá E tentar Acabar com ele Com esse golpe só Se não der certo Aí ele perdeu Se ele conseguir derrotar O rei demônio nesse golpe Ele ganha Faltou algumas informações Para isso fazer mais sentido Existe nesse mundo O Tolkien Que é basicamente Uma espécie De fortalecimento corporal Usando mana Você converte A mana do seu corpo Em energia E cria um escudo Em volta de você Ao mesmo tempo Você amplia A força dos seus músculos Então os personagens Que a gente viu aí No caso a Grizzlane Aéreos Guerreiros em geral Usam isso Usam o Tolkien Para se aprimorar E conseguir fazer Coisas inumanas Conseguir no caso Realizar feitos Com super força Super salto Super resistência Então tudo anormal Sobre guerreiros E as coisas absurdas Que a gente via Aéreos fazer Na primeira temporada São relativas a isso Quanto mais habilidosos Os guerreiros Geralmente melhor Eles conseguem Converter a mana Em Tolkien E gasta muito pouco Comparado a mana E tal Que você gasta muito rápido Fazendo magia O Tolkien é um negócio Que não gasta muito Então No caso a quantidade De mana que você tem Não é tão relevante O mais importante É você conseguir Aprimorar ao máximo Para no caso Fortalecer o corpo O melhor possível E bom O rei demônio Tem um Tolkien forte Para caramba Ele pode ficar parado Que nenhum dos alunos Conseguiria derrotar Ou fazer nada Contra ele Arranhar sequer ele Tem uma coisa Que vai deixar isso Bem claro Só que é mais para frente E está relacionado A essa garota Mas o ponto É que em tese O protagonista Se fosse um mago normal Não conseguiria fazer nada Contra ele Atiraria uma magia E não atravessaria Essa barreira No caso Que ele consegue criar Só que o protagonista Prepara o golpe dele Ele até relembra O encontro dele Com o deus dragão E cria lá A magia mais forte Que ele consegue E arremessa No rei demônio A magia sendo criada Ficou legal Bate perfeitamente Com a descrição do original Então Faltou só um efeitozinho Para ficar um negócio Parecendo mais épico Quando ele lança a magia E bom Ele lançou ela E matou o cara Basicamente Sim Aí um corpo A parte de cima do corpo Ficou só a parte de baixo Do corpo Então ele levantou Meu Deus Eu matei o cara E essa parte também É totalmente desesperado Você está lendo E tal Talvez consiga derrotar o cara Ou vai machucar Muito ele Arrancar um braço Talvez e tal E aí do nada O cara perdeu Toda a parte de cima do corpo Ele do nada Matou o rei demônio Tipo Num duelo Ele matou o rei demônio Nesse mundo E você está sentindo Como assim? Tipo É surreal pra caramba Quando você lê no original Só que aí o cara volta O que é mais doido ainda Então o rei demônio Tem imortalidade Você pode matar ele Ele até diz Que já morreu no passado Inclusive pela place Que é quem eles comparam O protagonista Até comentam disso e tal Que ele tem uma quantidade De mana absurda A mulher até do rei demônio Que se encontrou com ele Na primeira temporada Comenta Exatamente disso Pô Marco Mas aquela garota Pequenininha né Esse cara é gigante Sim Eu sei o que você está pensando isso Mas o ponto É que ela está Num formato Menor Mais jovem Ela reencarnou Então Ela morreu aí Voltou Ela está num formato Mais jovem Mas ela cresce aí Então Tem até Uma estátua Que mostra No começo Dessa temporada Eles vão lá Num templo E aí tem uma estátua Dentro do templo A estátua É a forma dela Adulta Inclusive tem a roupa Muito semelhante A dela Se vocês notarem Mas está sem a cabeça Por isso que ele não reconhece ela Mas ele fica Pô eu conheço De algum lugar Mas é basicamente A forma adulta Da imperatriz lá Então é bem legal Que tem vários aster eggs Várias coisas vão se ligando No mundo de Mushoku Tensei Isso é uma coisa muito bacana O autor fez um mundo No caso muito rico Que a cada temporada E a cada No caso o volume Até da história As coisas vão se conectando Aí Personagens também E tal Tudo vai se expandindo Crescendo Mas bom Ela falou de Laplace também Naquela época Que o protagonista tinha tanta mana Ou mais que ele E esse cara comenta a mesma coisa A quantidade de mana Que o protagonista tem É absurda E esse negócio De ele ter treinado Desde jovem Com certeza influenciou Ele pensou isso Não Foi porque eu treinei pra caramba E tal Desde que eu era novinho Só que ele fala Mesmo se eu tivesse treinado Não seria o bastante No caso É uma anomalia mesmo Em parte O treino dele Ajudou a expandir A quantidade de mana Que ele tem Mas ele já nasceu Com muito mais Que o normal Ele até começa a pensar Se não é uma espécie De trapaça Shit Que no caso O deus O mano lá Deixou com ele Mas isso aí fica de mistério Fica em aberto lá Mas abordam rapidamente Por causa dessa anomalia Que ele tem Então A quantidade de mana Que ele tem Por causa que ele aprendeu E tal É em partes Forço dele Mas é também um dom Que nasceu com ele É uma mistura dos dois Mas bom O rei demônio volta lá E quanto mais poderosa É a magia que mata ele Mais tempo ele demora Pra voltar Ele até comenta Que o Laplace matou ele No passado Ele demorou um bom tempo Pra voltar Então aqui não Aqui ele voltou rapidinho Ele volta dessa forma infantil dele Depois volta os braços E ele cresce de novo Mas o cara é muito simpático O rei demônio é divertido Pra caramba Inclusive ele mexe Socando o protagonista Que era a vez dele agora Porque ele recebeu Um golpe do protagonista Era a vez do protagonista Recebeu um dele também Então ele mexe o socasso lá E depois estava o Ruth Com a bochecha inchada E não só isso O rei demônio entrou no colégio Depois também Virou aluno do colégio Da universidade Inclusive é muito engraçado A Pur Senna e a outra Comentando lá Que no caso Elas são tão desejadas Que até o rei demônio lá Foi no caso Lutar por elas Essa parte ficou muito engraçada Inclusive Ela caiu de palmente Oferecendo a outra Amiga dela Só que ela não gostou muito Da ideia Sempre que ele dá uns avanços Nela Ele acaba com a cara assim Como se fosse um gato Que arranhou ele Bom, na verdade Ela é uma garota gata Então faz sentido Só que antes Dessa parte da sala Originalmente no mangá O protagonista se encontra Com ele na Liz Que fala até Que conheceu No caso o rei demônio Ela veio até De navio com ele Pra essa parte aí Do continente Pra procurar pelo Rudeus Inclusive na web novel Comenta lá Que os dois Nessa jornada de navio Vieram se pegando A viagem inteira Então Olha só A talaricagem Ela tá pegando O noivo Da outra lá Da Imperatriz Mas bom Embora não tenha Essa informação extra Aí no mangá Tem a informação De que ela conheceu ele E tal Eles vieram juntos Na viagem de navio Mas bom Em geral É um episódio muito divertido Essa temporada Na verdade Tá me surpreendendo Porque como é uma temporada Muito focada Em vida cotidiana Do protagonista Ficar se conhecendo Essa universidade de magia E várias pessoas novas É muito fácil A narrativa ficar Meio enfadonha Mas na animação Tá ficando bem divertido Eu pelo menos Sou me divertindo bastante E olha que eu já conheço O original Tanto pelo material original Que é a light novel E depois no mangá E mesmo assim Eu tô achando bem divertido De acompanhar o anime Tem gente aí Perguntando pelo romance Calma Que ele vai ser desenvolvido aí Primeiro eu tô apresentando Vários personagens Um dos últimos aí No caso bem relevante Vai ser apresentado No próximo episódio E aí vem um forte desenvolvimento Dessa parte do romance Depois E bom Agora aí a parte Com spoilers Essa garota aí Quem diabos é ela? Ela é a filha Do deus da espada Desse mundo aí Que é um dos grandes poderes Desse mundo Inclusive É também O mestre da Ares Com quem ela foi treinar E essa garota aí Conheceu a Ares Na verdade Foi espancada por ela Quando a Ares chegou lá No templo dos espadachins E bom Depois disso Ela só viu a Ares treinar Pra caramba Lá sem parar Tava sendo até Pessoalmente treinada Pelo pai dela E a Ares falava muito Nesse Rudels E tal lá E bom Pra ser vingada A Ares Ela descobre lá O paradeiro do Rudels E vai até ele Pensando em derrotar ele E transformar ele No escravo dela Olha o pensamento Pra mostrar pra Ares lá Que pegou o cara Que ela gostava No caso pra humilhar mesmo Só que ela chega lá E vê o protagonista Derrotando o rei demônio Ela fica espionando ele um tempo Lá até que vê Que ele derrotou o rei demônio Então ela fica de cara lá Porque ela apanhou Pro rei demônio Ela lutou contra ele também Só que não conseguiu fazer nada E ainda no caso Foi deitada com o peteleco Dele E aí depois disso Ela volta lá Pro templo Dos espadachins De cabeça baixa E decidida Voltar a treinar Pra Valer Vendo o quanto Ela é fraca No caso Em comparação A vários outros seres Desse mundo Então essa história Dela Que eu botei bem resumida aqui Deve mostrar Durante a animação Provavelmente No último episódio Vai mostrar a parte Da Ares Com certeza E também a parte Dela juntas Seria o ideal Mas Basicamente É uma garota aí Que acaba virando Amiga da Ares Quem tá doido Pra ver a Ares Vai ver aí Com certeza Nessa parte E bom gente É isso Espero ter ajudado aí Quem tava com dúvidas E eu fico por aqui Se gostaram do vídeo Dê um like Compartilhem Inscreva no canal Quem não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo E eu vejo vocês no próximo vídeo E eu vejo vocês no próximo vídeo